Bom galera, agora a gente vai juntar o DNA do Creepelin, que é o Zoglin com o Creeper Junto com o Phantom Golem, que é o Phantom junto com o Golem E juntar o Guardian com o Enderman e jogar a nossa Netherstar E olha só o que vai acontecer agora no vídeo E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui no vídeo, cara Que pelo amor de Deus, a gente vai mexer com o DNA Então se prepara meu brother, porque o vídeo de hoje tá muito especial Tenho certeza que todo mundo vai curtir pra chuchu Porque hoje a gente vai... A gente vai juntar alguns mobs com o DNA com o DNA e uma Netherstar E aí vai formar outro mob, e aí a gente vai ter que lutar contra esse mob E vai ser muito louco, e zaz, e zaz, e zaz Então vem comigo que eu tenho certeza que tu vai curtir meu esquilo E antes de começar o vídeo, logo logo no começo mesmo, já tô pedindo mesmo Galera, é um likezinho, que isso ajuda demais Também se inscreve aqui no canal, são três vídeos que eu posto todos os dias As 14h15, 16h15 e as 18h15 E também eu tenho o meu segundo canal, chamado Stux Jogando Que lá eu posto três vídeos todos os dias de PKCD E tem o meu terceiro canal chamado Stux TV Que lá sim eu faço live stream de segunda a sexta Eu parei de fazer live stream lá no site roxinho Voltei agora pro YouTube pra fazer lives aqui E essa semana inteira Essa semana inteira Tá, quinta-feira Hoje é quinta e tudo mais, mas mesmo assim galera Semana inteira vai ser só de PKCD E semana que vem vai voltar Minecraft, vai voltar Roblox, vai voltar outros jogos Então eu espero vocês lá, ok? Porque tá bem divertido, tá muito, muito massa de fazer live stream Cara, eu tô curtindo demais Tá sendo uma das coisas, uma das melhores coisas que eu estou fazendo Ultimamente uma horinha de live ali todos os dias Bem bacana pra vocês, ok? Enfim E também tem o meu Instagram, Stux Underline CCC7 Pra vocês irem lá me seguir Que lá eu posto stories e fotos todos os dias, ok galera? E pra quem tem curiosidade de ver minha namorada Que eu sei que muita gente tem Vai lá, vai lá Isso daqui é uma chamada pra vocês irem lá no meu Instagram Nada demais, tá gente? Nada demais! Tá? Enfim, vai lá pra ver E aproveita pra me seguir, tá? Não, aproveita pra me seguir que eu sei que vocês tem curiosidade, ok? Bom, enfim Bora que bora Provejo meu brother Que hoje vai ser um negócio meio sinistro, tá? Primeiro É uma datapack OP Ok? Primeiro, OP por quê? Porque tu vai precisar tirar um item da sua vida Que é muito importante e muito difícil de ser pego Que é a Nether Star Né galera? Todo mundo sabe que Nether Star é um dos itens mais difíceis de se pegar dentro do Minecraft Provavelmente é o mais difícil de se pegar dentro do jogo Porque precisa das três cabeças de Wither E depois derrotar Wither Boss Mas Vamos lá pro vídeo O que que acontece, galera? A gente vai ter que pegar o DNA de dois mobs diferenciados Por exemplo Barra Summon Iron Golem E aqui, galera, eu vou colocar Peraí, 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 peraí Sai daqui Barra 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 Esqueci o que eu ia falar Barra Barra Gente Sharpener 5 Não, 45 não Não é pra tanto Sharpener 5 aqui Só pra gente derrotar esse Iron Golem rápido E conseguir o nosso DNA, galera Ele vai dropar o DNA em alguma hora Tá Ele 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 vai Ele vai dropar, tá? Não, é sério Ele tem que Não, ele vai dropar Ele, ele vai Aqui, dropou o DNA, velho Que bonitinho E também precisamos pegar o DNA de outro mapa também, velho Que isso daqui é um baço Barra Summon Fenton, meu brother Então vem comigo Que ele vai dropar o DNA dele Tá vendo o DNA? Esse daqui é o DNA do Iron Golem E agora vamos summonar aqui o Fenton Lembrando que não é toda hora que você pega o DNA, tá, galera? Você tem chance de spawnar, tá, gente? Eu fui testar aqui antes E não tava nem spawnando Não tava nem dropando o item do Iron Golem Dropou agora no vídeo Ei, bem Aham Aham Tá aqui Tá aqui E agora o que que vai acontecer, galerinha? Eu vou fazer uma paradinha aqui Pra ficar um pouquinho mais forte Porque o bicho é apelão Tá? Então a gente vai lutar contra ele Ok A gente sim vai lutar contra o maluco E o maluco As eu fiz As usou Ok? Então vamos lá Deixa eu fazer aqui um barra enchente Barra um santo Barra um santo Não, vale? Vamos colocar um Infinity aqui E tá pronto o sorvetinho, vale? Aqui é bonitinho E aqui eu também E agora Vamos dar um barra Game World Surviving Gostosinho Vamos dar um barra Game Holy Keep inventory true Um barra spawn point também E ok Já está pronto, galera A gente vai lutar agora contra este mob O que é a coisa mais estranha do mundo E agora que eu percebi que o meu bebê Que não está torta Tudo bom? Estou gravando o vídeo certinho Dropamos o DNA do Phantom Dropamos o DNA do Iron Golem E dropamos a Nether Star E agora, galera Elas estão se juntando Pra ser criada Esse Aham 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 Sim 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 Exatamente isso aí Que vocês Exatamente isso que vocês estão Um Iron Golem Phantom Ou um Phantom Iron Golem Não faço ideia, tá, galera Eu sei que ele tem uns ataques Muito diferenciados Jesus Tá bom É, eu achei ele um pouquinho AP, tá Achei, achei Achei ele um pouquinho mais AP Do que o normal, tá bom? Mas pera aí, meu brother Pera aí, velho Pera aí, velho Que coisa louca, mano Olha lá o golpe dele, mano Que maluco louco Que isso, meu Zubumafu Ah, oh Me respeita Ai, o Bubumafu Ah Nossa, mano Cês viram, velho Deixa eu mostrar de novo Pra vocês Isso daqui, isso daqui Isso daqui é incrível Isso daqui é incrível Isso daqui é incrível Ele voa E vem nos atacando, mano O maluco é um louco, velho O maluco é um louco, mano O maluco é um louco É insano isso aqui, velho Mas Muito difícil também Pra derrotar Olha só A gente vai tentar derrotar aqui E ele também dropa um DNA Tá, galera Lera Ele também dropa um DNA Então a gente vai tentar pegar esse DNA aqui Pera Aham A gente vai pegar A gente vai pegar esse Parou, velho Nossa Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Deu Chega Vou tentar derrotar esse maluco aqui O que? Leva tempo pra chuchu Porque esse maluco não me deixa derrotar esse troglodito aqui Meu Deus Que mob difícil De derrotar Matamos Matamos, velho E a gente ganha um DNA do Phantom Junto com o Golem Phantom Golem Ok, galera Beleza Perfeitinho, né, galera? Só que a gente também tem o do Enderman Basumon Enderman Tá Ender Ender Enderman Ok, galera? Vamos matar o Endermanzão aqui E ele vai dropar Uma Calma que ele vai dropar Ah, ele vai dropar Ele tem que dropar Ah, mano, ele vai ficar sumindo, velho Vai ficar sumindo, mano Vai ficar sumindo assim, mano Sai daí, velho Me dá teu DNA, por favor, mano Nunca te pedi nada, velho Vem cá, me dá teu DNA, cara Não, me dá teu DNA, velho Por favor, me dá teu DNA, velho Ah, ele não vai ficar Ele... Tô vendo que esse vídeo vai ficar longo, mano Tô vendo que esse vídeo aqui vai ter que ser parte 2, mano Parte 2, provavelmente Pô, mano Por favor, me dá teu DNA, velho Nunca te pedi nada, cara Que coisa Sai daí, velho Que bicho Ai, obrigado, hein, pelo seu DNA, hein, mano E ok, agora eu preciso só do Guardian O DNA do Guardian, galera É isso mesmo, do Guardian Do Guardian, tá? Com o Interman Aham, aham Então a gente vai sumar aqui Sumar, não Sumar, não Guardian, tá? Temos aqui o Guardian bonitão Gostosinho Ele vai ficar andando Meu Deus do céu Que mob difícil tá pegadinho Você não vai ficar fugindo assim de mim dessa forma, né, velho Não vai, né? Vem cá, vem cá, meu feedidão Vem cá, para de fugir, velho Por favor, mano Ah, não, velho, eu não acredito Eu vou colocar tu na água, mano Ué, dropou? Não, não, não dropou, né, velho Não dropou, né, velho Não dropou, né, velho Drop aqui pra mim, por favor, velho Por favor, drop teu item, velho Meu Deus do céu Que mob difícil Ah, mano, eu Ascoe, mano Tô ficando bravo Tô ficando bravo Dá pra tu dropar Por favor O teu O teu DNA Por favor, mano Dropa teu DNA, velho Por favor Dropa, velho Não aguento mais, mano Eu vou montar esse mob aqui De um jeito muito triste, velho Tô te falando, tô te falando Ó a moto vindo aqui Pra fazer a anávida do STU Vem cá, vem cá, mano Dropa teu 2 mil anos Pronto, dropou o DNA Demorou pra juju, mas dropou Então vamos dar um barra Time set day aqui e vamos Summonar outro mob Muito diferenciado, que é o Enderman Junto com o Guardian e Uma Nether Star, que porventura Eu não tenho uma Nether Star Por algum motivo, ela sumiu do meu bolso E vamos dropar aqui galera E aí ele vai summonar outro mob Pra gente, um mob bem diferenciado Que é o Elder Guardian Enderman, sei lá Como é que se pronuncia o nome desse bicho Mas é o bicho mais estranho desse mundo Olha isso aqui, não, ele vai me matar assim né Vai me matar assim né Sim, sim Falei né Falei que ia me matar Normal, normal, normal Mas a gente vai tentar derrotar ele aqui De uma forma muito louca Esse daqui é mais um chefão Cara, esse daqui é muito louco Essa Tata Peca aqui é insana Essa Tata Peca aqui é insana Essa Tata Peca vai demorar Ó, temos o Guardian Man Tá, e agora vamos para o nosso próximo E o nosso próximo galerinha Esse daqui é o Barra Summon do Zoglin Tá galera, a gente vai precisar do DNA do Zoglin Dentro do Minecraft Olha que bom, já conseguimos E o DNA também do Creeper Dentro do Minecraft Então vamos tentar aqui pegar o DNA do Creeper também Vamos ver se ele dropa de primeira Não dropou de primeira Fica aí triste Tudo bem? Não, dropou também Cala a boca o celular Não tô falando contigo Desculpa gente Tá, desculpa Não, Creeper não veio Vai vir sim Ah, se vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai vir um DNA do Creeper Gente, já vem quando eu pegar o DNA do Creeper Tá velho? Porque isso daqui é pelo... Demora Uau Consegui pegar o DNA do Creeper Tá aqui galera E agora a gente vai juntar novamente Aham Aham Vamos summonar Vamos summonar Vamos summonar o brother Vamos summonar agora o Creeper com um Roglin O que vai ser muito louco Meu Deus do céu Só se ligar nisso aqui Que vai ser spawnado aqui Temos aqui o... Aham Temos aqui um Roglin Creeper Que... Que explod... Explodiu É... Ele... Ele... Ele dropou o... DNA dele Ele não dropou... Ele não dropou o DNA dele velho Não acredito Pera aí gente Vou pegar o DNA dele Tá? Esse daí é o mob mais incrível do mundo que vocês viram nessa beta pack Parabéns hein Bom galera Agora a gente vai juntar o DNA do Creeper Que é o Zoglin com o Creeper Junto com o Phantom Golem Que é o Phantom junto com o Golem E juntar o Guardian com o Enderman E jogar a nossa Netherstar E olha só o que vai acontecer agora no vídeo E o que galera Olha só o que que temos aqui É o Morphe Boss Mano Olha que boss gigante Meu Deus do céu Você explode também meu brother O maluco explode O maluco... Não O maluco Para de... Para de... O que é isso? Malu do céu As... Maluco 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 tu... Caraca Que mob louco Tu... Demais mano Meu Deus do céu Eu nunca vi um mob desse... Desse nível velho Muito louco Muito louco Muito louco Pera aí Deixa eu dar um game mod aqui Senão eu vou morrer Senão eu vou morrer Cara olha que insano Que esse mob é velho A junção de todos eles Cara isso aqui é muito louco Vai Oh adorei Adorei Essa datapack aqui é incrível Galera Essa datapack aqui é incrível Eu só quero derrotar ele Só quero derrotar esse mob aqui Vamos Pode... Pode derrotar Fica pontos Fica... Fica pontos Fica à vontade Para derrotar um mob E derrotamos E a gente ganhou uma... Bom... Ah... Ah... Nossa Eu ganhei... No... 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 Uau Velho Isso é... Pera aí Eu consigo voar mano Pera aí Que eu consigo voar Meu brother Nossa Isso daqui é muito louco Velho Isso daqui é muito louco Ah... Tá bom Eu morri Tá mas... Ah... Não... Não... Pode crer Tem várias habilidades Que louco Que louco Mano Que louco Velho Nossa Isso daqui é perfeito Velho Não... Isso daqui é perfeito Aí eu posso apertar F Que aí eu tenho Creeper Explosion Nossa velho Que massa velho Caraca velho Que louco Que louco Que louco E aí eu tenho outro Guardian Laser Nossa Ah mano Que massa Que massa Que massa velho Ah que louco velho Muito bom É... Roglin Knokbeck Tá eu 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 faço Eu faço Alguma coisa Não sei Eu não entendi isso Enderman teleporte Cara muito louco Muito louco Gostei do Phantom Fly Bom vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado por que eu sou agora Tamo junto Valeu Tchau 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 Obrigado.